Bora, metaleira, show! Zaca Alves, Multimídia Doente de cartilha da dona região, meu velho! Bora, metaleira! Bora, Paquito! Vamos, vamos, vamos! Bora, coleção esteira! Chechel da mídia Bora, brilhante! A barra não pode acabar, só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmanteiro Começou, a galera tá comprando a cana do bar inteiro Nós novinhos tão querendo dançar mais piseiro A barra não pode acabar, só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmanteiro Começou, a galera tá comprando a cana do bar inteiro Nós novinhos tão querendo dançar mais piseiro Forró, brilhante, tá tocando, botando pressão A barra vai continuar, aumenta o som no paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido Desmantei-lo, piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Piseiro no paredão, tá garantido Desmantei-lo, piseiro, piseiro Piseiro, piseiro Arrocha a minha banda, show! Uh! Ah! Ó, brilhante! Bora, Nilson! Show! E o entra cativa na toda região, meu véi! Chuma, medalheira, pesadelo Bora, professora, brasileira Um abraço pra você, tá aqui no meu coração Você aqui, ó Bora! Uh! A barra não pode acabar, só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmanteiro Começou A galera tá comprando a cana do bairro inteiro As novinhas tão querendo dançar mais piseiro A barra não pode acabar, só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmanteiro Começou A galera tá comprando a cana do bairro inteiro As novinhas tão querendo dançar mais piseiro Forró brilhante tá tocando, botando pressão A farra vai continuar, não é do som do paredão Piseiro, 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 piseiro do paredão tá garantido desmantê-lo Piseiro, 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 piseiro do paredão tá garantido desmantê-lo Piseiro, 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 piseiro do paredão tá garantido desmantê-lo Piseiro, 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 piseiro Bora, Sandra, Morim, bota na rua, bota na rua A farra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmantelo Começou a galera tá comprando a cana do baim As novinhas tão querendo dançar mais piseiro A farra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar com o desmantelo Começou a galera tá comprando a cana do baim inteiro As novinhas tão querendo dançar mais piseiro O manelzinho tá chegando botando pressão A farra vai continuar aumenta o som do paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido o desmantelo Piseiro, 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 piseiro Agora joga na 1, Marilson, vai ver como é que fica? Bota o piseiro, 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 piseiro 50% de mim quer sossegar e os outros 50 quer pagar pra mim Segurar meu coração, isso é moleza Piseiro, 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 piseiro Mandaram muito perdido só pra conversar E a mão boa vai ter que ficar espesta Tem que ver Netflix sem os pregados todos Tô brincando com o corpo Não sei se eu apago ou se eu esquento mais o corpo Eu beijo ou não Eu pego ou não Eu beijo ou não Eu pego ou não Vai pesadão Sossega, pesadão, eu beijo não, eu pego ou não Eu beijo não, eu pego ou não, vai pesadão Sossega, pesadão, vai pesadão Sossega, pesadão, vai pesadão, vai pesadão, vai pesadão, vai pesadão Sossega, pesadão, vai pesadão, vai pesadão, vai pesadão Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar Se é céu da mídia Alguém me fez Não diz acredita que existe amor, e no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar pra te amar Alguém me fez Não diz acredita que existe amor, e no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me amar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Se for amor, se for amor, se for amor Cê tá achando que o seu chico é de Mas chega agora e depois esquece Cê não me merece Mas o jogo virou Vou ver mais perto da situação E quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê é céu da mídia Cê tá achando que o seu chico é de Mas chega agora e depois esquece Cê não me merece Mas o jogo virou Vou ver mais perto da situação E quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Que o negócio é bom Cê tá achando que o seu chiclete Mas chega agora e depois esquece Cê não me merece Mas o jogo virou Tô revestendo a situação E quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar Cê vai beber, não é chorar, vai ligar O negócio é bom O negócio é bom O chingro balançado, o negócio é bom Agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui Muito obrigado Porque vocês é o combustível da nossa banda Primeiro lugar, adeus, depois a cada um de vocês Tamo junto Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabarelo A mulher até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é pra lhe sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta a raparilha, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai E volta a raparilha Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Eu sei que poderia tirar ela do cabarelo A mulher até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é pra lhe sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta a raparilha, com você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai E volta a raparilha Com você é mais gostoso, eu deliro Feito louco, você peça, me excita Manda eu colocar de novo Que a nossa transa é gostosa demais E volta a raparilha Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Eu sei que poderia tirar ela do cabarelo A mulher até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é pra lhe sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta a raparilha Se você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai E volta a raparilha Com você é mais gostoso, eu deliro Feito louco, você peça, me excita Manda eu colocar de novo Que a nossa transa é gostosa demais E volta a raparilha Morró brilhante A metal era pesada Do outro cartilho da toda a região Morró brilhante Rosaca Alves Multimídia Rosaca Alves Multimídia E tu volta a raparilha E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho um problema Eu não consigo dizer tchau pra essa tua sentadinha O que tu faz é corragia Sabe que eu não aguento quando você Ai, 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 ai Quero te mandar embora E só tu virar as costas que eu digo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho É só tu virar as costas aqui de ô pesadão, liga Chechel da Mídia Bora, Betaleira! Morra, Brilhante! Bora, Vida! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho um probleminha Não consigo dizer calma essa tua sentadinha O que tu faz é covardia Sabe que eu não aguento quando você... Ai, ai, ai Quero te mandar embora, mas tu senta pra caralho Ai, ai, ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, ai, ai É só tu virar as costas, dá pra essa bola! Uh! Vambora! Segura o porrozão! Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagunça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho um probleminha Não consigo dizer calma essa tua sentadinha O que tu faz é covardia Sabe que eu não aguento quando você... Ai, 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 ai Quero te mandar embora, mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo mais É só tu virar as costas que eu ligo mais Machucar os corações Bora Betaleira, show Zata Alves Multimídia Chechel da Mídia É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada Em troca É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro nem sequer Se importa Eu tô amando Sozinho E a boca que eu beijo Parece que tem espinhos Eu cansei De gostar de alguém Que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gil Eu cansei Vim pra cama com alguém Que não me merece Eu cansei De entregar meu amor Pra uma piriguete Que o negócio é bom É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar Só um se entregar E o outro não dá nada Em troca É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro não dá nada E o outro nem sequer E o outro nem sequer se gosta Eu cansei Eu cansei Eu cansei De entregar meu amor Pra uma piriguete Embora É verdade Morral brilhante E a pegada do borrón E o cheval SACA Alves Multimídia Chechel da Mídia Cheguei no piseiro, vejo minha namorada Acendo até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Cheguei no piseiro, vejo minha namorada Acendo até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí novinha, deixa de provocação E eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz o vídeo, tira o pai e eu tô descendo sim E eu tô descendo sim, tô revolando sim E a emia, pela emia, por hoje Eu não vou falar 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 Bora, senhora bonita Siga no bonita Eu não vou falar 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 Acendo até o chão e a galera animada Avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Cheguei no pinteiro, beijo minha melhorada Tô sento até o chão e a galera animada Não avistei de longe, ela rebola do bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Minha adolescência, sim, tô rebolando, sim Faz um vídeo, tira foto, só nem faz Minha adolescência, sim, tô rebolando, sim E aí minha vela e a vela diz Que eu não vou fazer Porra, brilhante, show! Porra, mergaleira, coração paixada, show! Ah, xiii! Siga no balançar Isso aqui é Batistão Produções Vambora! Zaca Alves Multimídia Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Olha, papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego O sacudilha vambora A Ciclo da manhã Eu não sei o que aconteceu O sacudiauim O papai que ligou Alô, Valdir, onde foi? Eu grito? O sacudiauim O sacudiauim O papai que ligou O sacudiauim Papai Nem vi Vou em garrafamento, cachorra pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai Nem vi Vou em garrafamento, cachorra pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai Nem vi Bora meu parceiro Paulinho de carreira, show! Bora! Bora Bethaleira pesadão! Chechel da Mídia Sandrinha, com o negócio é bom, bora! Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Olha papai, me presta o carro O rei, minha namorada, não se preocupe que eu chego seletado Papai, me arruma o carro, o rei, minha namorada Não se preocupe que eu chego seletado Não sei contar banhão, papai me ligou Falou sabinha onde foi que tu entrou Não sei contar banhão, papai me ligou Gosta, bó Papai, me vi Vou em garrafa, metra, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Vou em garrafa, metra, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Vou em garrafa, metra, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Vou em garrafa, metra, negócio é bom Como é que é? Alessão para a vida, galera da Vila Nova Um abração pra você, Vitão Um abração pra tudo, vamos junto, legal Uh! Segure! Um abração pra Conceição Paredão Então você não corra, não corra, não corra Vou alinhar, caixa, cachorra A onda do momento que toca no paredão Mostra aí, batera, com uma caixa de impressão E eu vou ligar, meu paredão Então você não corra, se liga lá pra galera Alinhar, caixa, cachorra A onda do momento que a galera procurou Bota da galera, colegas, é bom, a galera, show Bora, Sandrinha Chama a minha galera, show Uh! Morra, brilhante Com uma caixa de impressão E eu disse, o grave tá batendo O médio tá falando Com uma corna, recorreca e a galera balançando A onda do momento que toca no paredão Com uma caixa de impressão E eu vou ligar, meu paredão Então você não corra, não corra Se liga na pegada, alinhar, caixa, cachorra A onda do momento que a galera procurou Bota aí, galera, como forra e soror E eu vou ligar, meu paredão Então você não corra, não corra, não corra Com uma caixa, cachorra A onda do momento que toca no paredão Bora, meu parceiro, Manelzinho! Morra, brilhante 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 E eu disse, o grave tá batendo O médio tá falando Com uma corna, recorreca e a galera balançando A onda do momento que toca no paredão Com uma caixa, cachorra Com uma caixa de abração E eu vou ligar, meu paredão Então você não corra, não corra, não corra Com uma caixa, cachorra A onda do momento que a galera trocou E essas mulheres se garantaçam Como é que é? Chama 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 a medalha Agora segura em banda Parou tudo Maravilhante Maravilhante Eu cheguei Galera Chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de parra e paredão Abriu o geladinho Hoje é comemoração Fim de semana Começou e eu vou botar pra no ir Agora bebê Vamos beber A putaria começou E vamos botar pra no ir Agora bebê Vamos beber Porró brilhante Começou Negócio Tá bom Porró brilhante Era a pegada do porró Olha a Conceição De cajadeira Negócio Tá bom Vamos lá Conceição Do município Brasil Chechel da mídia Mais malandro Que malandro Não namora Dá um tempo Avisa que eu cheguei Galera Chama que eu tô dentro Lutava com saudade De parra e paredão Abriu o geladinho Hoje é comemoração Falando Que malandro Não namora Dá um tempo Avisa que eu cheguei Galera Chama que eu tô dentro Lutava com saudade De parra e paredão Abriu o geladinho Hoje é comemoração Fim de semana Começou e eu vou botar pra no ir Agora bebê Vamos beber A putaria começou E o Alisson tá ali Agora bebê Vamos beber Fim de semana Começou E o Manelzinho É com bora Chama a Conceição Abração Abração pra Conceição Bora Paulinho Diretamente as carreiras Show Bora Francisca Alves Abração pra você Minha querida Bora medalheira Música Mas falando Que malandro Não namora Dá um tempo Avisa que eu cheguei Galera Chama que eu tô dentro Lutava com saudade De parra e paredão Abriu o geladinho Hoje é comemoração Falando Que malandro Não namora Dá um tempo Avisa que eu cheguei Galera Chama que eu tô dentro Lutava com saudade De parra e paredão Abriu o geladinho Hoje é comemoração Fim de semana Começou e eu vou botar pra no ir Adora, bebê, vamos beber A putaria começou e eu vou botar pra nu Adora, bebê, vamos beber Fim de semana começou Bora, Francisca Essa mulher que vê sempre a gente, então vem na padaria Um abraço pra você, um cheiro no coração Borró brilhante e pesadão Vibro, olha Ele desastrega ao vivo, né, homem bruto O homem é bom e tem a voz bonita Saca Alves Multimídia Puxa o colo, o negócio é bom Agora, Sandrinho Borró brilhante, ama você de coração Vibro, um abraço pra você também Tamo junto Chechel da Mídia E todo dia ela briga comigo E chama de safado E dá papo na cara E fala, fala, fala Fala, fala E me deixaram em castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos Sua mulher que manda em você Mas não é nem assim E tem um lado bom também E ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem E ela é meu amorzão E eu ando de mudão E eu ando de mudão Não quero mais ninguém E ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem E ela é meu amorzão E eu ando de mudão Não quero mais ninguém E maltrata Mas vai ser Bora, socorro Bora, Tião Diretamente do educativo O negócio é bom E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado E dar papo na cara Bora, café E fala, fala, fala Fala, fala E me deixarem castigo A tua festa comigo Não deixa eu beber E a sobrinha fala Sua mulher que manda em você Mas não é nem assim E tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem E ela é meu amorzão E eu ando de mudão Não quero mais ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem E ela é meu amorzão E eu ando de mudão Não quero mais ninguém E maltrata Mas vai ser Um abração pra meu amigo Gera Um abração pra você E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado E dar papo na cara E fala, fala, fala Fala, fala E me deixarem castigo A tua festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é nem assim E tem um lado bom também E ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela apesta a minha mente Mas eu não vivo sem E ela é meu amorzão E eu ando de mudão Não quero mais ninguém E maltrata E maltrata Mas faz bem Um abraço pra você aqui Você que tá curtindo com a Robin Hattie Essa pessoa maravilhosa Um abraço pra você Um cheiro do coração Agora vocês saem Um cheiro pra tudo também Tão junto Você é moleque O coração do Barroba de Anche O que eu tô disposto a esquecer Seu ex-amor Assustou e foi pro Barroba de Anche Hoje ela não passa a batida De tarde que ela sofreu De tarde que ela chorou Cansou, cansou do falso amor Hoje ela vai superar Cada vacina é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta, devagar E senta, senta, vai Hoje ela vai superar Cada vacina é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta, devagar E senta, senta, vai Como é que é de dez? Galera de Cajazeiro de baixo Dia onze de setembro Boa hora, dia dez de setembro Estamos em Cajazeiro de baixo, no Paracelma Ao vivo Do gelacotores vivo até de exceções, amor Sustou e foi pro palio com as amigas O gelacotor passava de reivindicar De tanto que ela sofreu De tanto que ela chorou Sustou, cansou do falso amor O gelacotor supera Cada vacilo é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta devagar E senta, senta, vai O gelacotor supera Cada vacilo é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta devagar E senta, senta, vai Bora, medalheira! Um abração pra Luísa, irmã do Magno Cardoso Bora, diretamente do Buriti Bora pra cima, cadê a Luísa? O gelacotor disposta O gelacotor disposta a esquecer seu ex-amor Sustou e foi pro palio com as amigas O gelacotor passava de reivindicar De tanto que ela sofreram De tanto que ela sofreram De tanto que ela chorou Sustou, cansou do falso amor Hoje ela vai superar Cada vacilo é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta devagar E senta, senta, vai Hoje ela vai superar Cada vacilo é um motivo pra sentar E senta, senta, vai E senta, senta devagar E senta, senta, vai É dia 11 de setembro Dia 10 É dia 10 de setembro Corró brilhante Cajazeiro de baixo Lá na céu Ação pra você, meu rei Ação pra você, meu rei Ação lá de casa Chego lá na barra A maior chatação Ainda é suísque, Red Bull Criveja de litão Minha estampinha muito louca Vai balançando o botão Descendo até o chão Com a mão no paredão Minha estampinha muito louca Vai balançando o botão Descendo até o chão Com a mão no paredão Minha estampinha muito louca Vai balançando o botão Descendo até o chão Com a mão no paredão Minha estampinha muito louca Vai balançando o botão Agora joga na U, joga na U Chechel da Mídia Hoje eu vou pra paz, só volto de madrugada Olha a mulher no mar de mim, mulher só maricada Chego lá na parra, na maior excitação E desço o isque, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra paz, só volto de madrugada Olha a mulher no mar de mim, mulher só maricada Chego lá na parra, na maior excitação E desço o isque, Red Bull, cerveja de litrão E as novinhas vai descendo até o chão Descendo até o chão, com a mão no paredão Novinha muito louca, vai balançando o pontão Olha como é que é o negócio E as novinhas muito louca, vai balançando o pontão Descendo até o chão, com a mão no paredão Novinha muito louca, vai balançando o pontão Olha que o negócio é bom Bora, metaleira Uh! Boa, ó, brilhante Ao vivo e a cores Boa, hein, da sinuca, dia 8 Dia 8 Dia 8 do 8 do D8 O negócio é bom Abreu, parceiro, D8 Dia 29 Torneio de sinuca, rapaz E hoje eu vou pra parra, só chego de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Porém, só manda em casa Chego lá na parra, na maior excitação E desço o isque, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra parra, só chego de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Porém, só manda em casa Chego lá na parra, na maior excitação E desço o isque, Red Bull, cerveja de litrão Minha estampinha muito louca, vai balançando o pontão Descendo até o chão, com a mão no paredão Minha estampinha muito louca, vai balançando o pontão Agora que eu quero dar um, tô indo à oficina Bora Bora, cachorrão O negócio tava tão bonzinho aí Bora aproximar Exato Chechel da Mídia Chechel da Mídia Chechel da Mídia Desmuchinidia Música 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 Música